Fala meu povo, tranquilo? Eu sou José Erlan, professor de matemática e estou trazendo aqui mais uma aulinha sobre potenciação. É uma aula extremamente importante, tá? Onde eu vi alguns assuntos aqui que poderia cair se você vai fazer o Enem, vai fazer concursos militares. É um assunto que pode ser cobrado, se já não foi cobrado, tá pessoal? Que é você ter a capacidade de mostrar qual desses números aqui é maior. Por exemplo, 63 elevado a 15 ou 33 elevado a 18, tá? Então é isso que a gente vai aprender. Mais uma ferramenta que a gente vai aprender nesta aula, tá? Que é uma sequência aí, como eu falei pra vocês, de potenciação e radiciação. Eu vou criar uma playlist no meu canal de potenciação e radiciação, que eu considero super importante, faz parte da matemática básica. Esses assuntos estarão também na playlist de matemática básica, mas eu achei importante ainda dividir em uma playlist só deles, tá? Só falando de potenciação, só falando de radiciação, tá ok, pessoal? Assim como eu separei também razão e proporção, que são assuntos muito cobrados na maioria dos concursos, tá ok? Se você não conhece aí o meu canal no Telegram, acesse... eu vou deixar o link do canal aqui abaixo, que é um espaço onde eu divulgo, tá? Onde eu compartilho materiais que eu ainda estou criando. Então, gratuitamente eu disponibilizo lá. Faça parte, é interessante também pra você ficar recebendo atualizações de tudo que eu tô criando aqui no canal, tá bom? Então, antes de tudo, se inscreva, curta o vídeo, pois isso aí ajuda bastante aqui o nosso projeto, tá ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar continuidade a mais um assunto, a mais uma aulinha sobre potenciação. Vem aqui comigo, pessoal, olha só. Bom, o primeiro fato interessante que eu achei importante compartilhar com vocês é o seguinte. Vamos imaginar uma pessoa, tá? Que esteja com vírus, bem atual esse tema, né? Por causa da pandemia. Então, aqui, pessoal, imagine que essa pessoa consegue contaminar duas outras pessoas. Então, ela vai contaminar uma pessoa e contaminar a segunda pessoa, certo? Então, temos aqui duas pessoas com vírus. Beleza, e cada pessoa, se permanecer nesse padrão, vai contaminar outras duas pessoas. Então, essa pessoa contaminou duas pessoas e essa aqui também duas pessoas. E se você enxergar, essa pessoa aqui vai contaminar mais duas e esse troço aqui vai crescer exponencialmente, tá? É exatamente esse o padrão do vírus que a gente tá, não exatamente uma a cada duas, tá? Duas pessoas, mas existe um padrão ocorrendo na contaminação. Então, observe que eu tenho aqui uma pessoa inicialmente, aqui partiu pra duas, aqui partiu pra quatro, que é o dobro daqui. Aqui partiu pra oito, que é o dobro da situação anterior. E aqui a gente tem dezesseis. Beleza, eu tô trazendo isso pra vocês, por quê? Pra gente entender o poder, né? Esse nome, potência, tá? Está exatamente relacionado ao poder que essa operação tem, tá? No inglês mesmo, eles chamam isso aqui de power, né? Por quê? Porque é o poder dessa operação. Ela duplica apenas com uma unidade de diferença. Em que unidade eu tô falando? Observe que um, nada mais é se eu tô duplicando, então eu vou utilizar a nossa base como base dois, tá ok? Se eu tivesse triplicando uma célula, uma bactéria, triplicando a cada minuto, por exemplo, né? Tô dando uma outra situação aqui, aí a nossa base seria três, tá, pessoal? Como eu tô duplicando, a nossa base é dois. Então, aqui o um, nada mais é que dois elevado a zero. Ou seja, no tempo inicial, quando tudo começou, no tempo zero, no tempo zero eu tenho uma pessoa contaminada aqui, certo? Então, ó, vai passando depois dessa pessoa, essa pessoa contaminou mais duas, então agora eu tenho dois elevado a um. Tá aí que tá ok? Dois elevado a dois daria quatro pessoas. Vamos imaginar a situação que aqui fosse uma bactéria, essa bactéria ela se divide a cada minuto. No tempo zero, então eu tenho uma bactéria. No tempo um, ou seja, a cada minuto, né? Então, um minuto depois, duas bactérias. Dois minutos ou um minuto depois, temos quatro bactérias. Três minutos ou um minuto depois, eu tenho oito bactérias. Então, olha o poder dessa operação, tá, pessoal? Então, aqui, ó, isso aqui nada mais é que dois elevado a quatro. Eu tô trazendo pra você porque observe que 16 é o dobro de 8, ou 8 é a metade de 16. Então, só o fato de eu, olha só, aumentar uma unidade no meu expoente, olha só como aumentou essa quantidade, tá? O pessoal que tá estudando aí funções, ou você que tá estudando apenas potenciação, se ligue que existe um assunto chamado função exponencial, onde você vai ter que ter uma fórmula pra encontrar, por exemplo, relacionar o tempo com a quantidade de seres numa determinada situação. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei pra vocês aqui, que uma bactéria se divide em duas a cada minuto, eu posso relacionar, ou seja, encontrar a população da bactéria como? Bom, pegando a nossa base, como já tá duplicando a cada minuto, então a nossa base vai ser 2, e elevar a quem? Elevar ao tempo, ó, essa fórmula aqui me dá exatamente a população da bactéria a cada instante. Então, se, por exemplo, se passaram aí 10 minutos, eu posso colocar o 10 aqui, o resultado de 12 elevado a 10 vai me dar a população de bactérias que se duplicam, né, a cada minuto. Ok, pessoal? Isso aqui é apenas uma relação importante que eu trouxe pra vocês, que faz uma diferença enorme, né? Então, é por isso que quando pede aí quem é a metade de 2 elevado a 4, e eu vou resolver uma questão dessa com vocês, a metade de 2 elevado a 4 é 2 elevado a 3, e não 2 elevado a 2, como muita gente acha, tá? Porque, observe que apenas uma unidade já me dá a metade de alguma coisa. Uma unidade a menos na potência já me dá a metade de um valor que está expresso em potenciação, tá ok? Expresso em potência. Beleza, pessoal? Isso aqui foi a primeira informação interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Vamos à próxima aqui, pessoal. Fica aí. Pessoal, a informação, né, mais uma, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês seria essa daqui, ó. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu quero analisar potências com vocês aqui, onde as bases estão nesses intervalos, ou nesse intervalo, né, entre 0 e 1, excluindo 0 e excluindo 1. Então, qualquer número que você pegar aqui e utilizar na base, usar com uma base da potência, tem uma certa peculiaridade que eu gostaria de compartilhar com vocês. E os alunos que estudam aí, estão estudando função exponencial, ou irão estudar função exponencial, vão se deparar com essa situação também, que aí analisa o comportamento da função, tá, pessoal? Só que eu acho super válido a gente trabalhar isso aí na potenciação tranquilamente. Não é à toa que quando o pessoal está estudando função exponencial, tem uma certa revisão, né, de potenciação. Então, olha só. Vamos analisar. Vou pegar aqui um exemplo do número 1,5. Então, 1,5, ele estaria mais ou menos aqui, na metade do caminho, certo? Então, ó, vou pegar o 1,5 e vou elevar aqui ao expoente 2. Pessoal, 1,5 elevado a 2, a gente sabe que isso aqui não dá mais, é que 1 quarto. Concorda comigo? Então, se eu continuar aqui, vou agora elevar essa base, o meio, à terceira potência, tá? Então, eu tenho aqui 1 elevado a 3, que é igual a 1, 2 elevado a 3 é igual a 8. Olha só que interessante. Se eu pegar o próprio meio e elevar agora a 4, bom, você deve concordar comigo que isso aqui é igual a 1 sobre 16, não é isso? Bom, analisando com esses três aqui, até com os dois aqui primeiros, a gente já conseguia já analisar um certo comportamento. Observe que quando eu aumento o nosso expoente, olha só o que acontece com a nossa potência, com o resultado da nossa potência aqui. Pessoal, 1 quarto é maior que 1 oitavo. E a gente continua aumentando aqui, eu coloquei para a gente enxergar bem esse detalhe. 1 oitavo é menor, ou melhor, é maior que 1 dezesseis avos. Pessoal, toda vez que estou trabalhando com a mesma base, se eu aumento o expoente dessa potência, então o resultado vai ser menor. Por quê? Porque o que está acontecendo? O nosso denominador aqui, ele é maior que o numerador. Isso só acontece quando o denominador é maior que o numerador. E isso só acontece quando, pessoal? Nas frações impróprias, ou melhor, nas frações próprias. Desculpem, nas frações próprias. E essas frações próprias, quando o denominador é maior que o numerador, essas frações, se a gente for transformar em número, elas estão aqui neste intervalo entre 0 e 1. Então, quando você eleva a um expoente maior que o anterior, o resultado vai ser menor. É por isso, o pessoal que está estudando a função exponencial, vai perceber que a função é decrescente, quando o A, que é a base da função exponencial, a referência seria que é a letra A. Então, a nossa base está dentro deste intervalo. Então, quanto maior o expoente, menor vai ser o valor da função. Então, é por isso que eu achei importante compartilhar com vocês. E a leitura que a gente poderia fazer para generalizar isso é o seguinte. Se o número, eu chamei aqui de x, xx, que está aqui dentro deste intervalo, entre 0 e 1, é isso que está nos informando essa expressão. Se o número está entre 0 e 1, esse número elevado a A vai ser menor que esse mesmo número elevado a B, se A é maior que B. Então, isso que eu acabei explicando para vocês, a gente consegue resumir com essa expressão aqui. Eu achei importante compartilhar com vocês. Está ok, pessoal? Vem aqui que a gente tem mais detalhes. Aproveite, curta e se inscreva no canal se está gostando dos nossos vídeos. Está ok? Vamos aqui para mais informações, pessoal. Olha só. A gente tem aqui agora potências de números que são maiores que 1. Então, a gente trabalhou no intervalo de 0 a 1. Vamos pegar aqui. Vamos imaginar que o 0 estivesse aqui, o 1 estivesse aqui. Então, agora eu vou trabalhar com vocês com potências que são maiores que 1. Poderia ser uma fração? Poderia. Poderia, tranquilamente. Por exemplo, quando a gente tem uma fração imprópria, 4 terços, por exemplo. 4 terços, se você for dividir, vai dar 1 vírgula alguma coisa. Concorda comigo? Esse 1 vírgula alguma coisa já demonstra que esse número aqui é maior que o número 1. Então, essa expressão aqui também se enquadra nessa curiosidade que eu estou trazendo para vocês. Está bom, pessoal? Potências de números que são maiores que 1. Então, olha só. A gente está trabalhando com os números que estão neste intervalo aqui. Está ok? Então, o que acontece? Vamos aqui pegar o 4 terços mesmo. Olha só. 4 terços elevado a 2. Você deve concordar comigo que isso aqui é igual a 16 nonos. Não é isso? Se eu pegar agora o 4 terços e elevar a 3, bom, esse resultado aqui vai ser igual a 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, isso aí... Oh, 16 vezes 4 é igual a 64. Não é isso? Então, aqui, 4 vezes 4, vezes 4, 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Dividido por 3 elevado a 3, que é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Você vai ver, se pegar a calculadora, que esse resultado aqui é menor que esse resultado aqui. Ok, pessoal? Então, eu vou pegar aqui a calculadora só para você ver que resultado vai dar. 16 dividido por 9, não vou mostrar aí para vocês, mas aqui, 16 dividido por 9, isso aí dá 2,1 dízima. 1,1, 1, 1, 1, 1. 64 dividido por 27, isso aí, pessoal, é 2,37, tá? É 3,7, 0, 3,7, 0, 1 dízima também. Mas observe que esse número aqui é maior. Pode ver que o 64 é o dobro, tá? Um pouco maior que o dobro de 27. Aqui, o 16, ele não é o dobro, né? Não está muito próximo do dobro de 9. O dobro de 9 é 18, certo? Então, 16 é menor que o dobro. Então, é 1 vírgula alguma coisa como a gente acabou encontrando aqui com a ajuda da calculadora, tá bom, pessoal? Então, observe que quando eu estou trabalhando com a mesma base e eu aumento o expoente, então, o resultado da minha potência, a minha potência, ela vai ser maior, tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, escrevendo isso através, com a ajuda da álgebra, o que a gente faz aqui? Qualquer número, na verdade, isso aqui eu até errei, porque eu acabei copiando do anterior, né? Copiando e colando. Olha o erro aí do copiar e colar. Se x é maior que 1, eu vou até corrigir aqui, ó. Se x é maior que 1, pessoal, então, a potência x elevado a a vai ser menor que a potência x elevado a b, também, ó. Copiei e colei. Isso é interessante, é bom até que a gente aprendi a ler aqui, tá? Então, x elevado a a vai ser maior que x elevado a b se o valor de a for maior do que o valor de b, tá bom? Então, eu não sei se anteriormente estava certo, eu acabei nem prestando atenção, mas eu estou escrevendo aqui com vocês juntos, aqui, né? Estamos escrevendo juntos para eu mostrar para vocês como é essa leitura, tá? Eu estou generalizando com essa expressão. Se o x vai ser maior que o x elevado a b, o x elevado a a vai ser maior que x elevado a b se o a for maior que b, se esse expoente for maior que esse expoente aqui, caso, claro, a base seja maior que 1. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá ok, pessoal? Vamos aqui que eu tenho muitas informações e muitos exercícios importantes para a gente resolver, tá ok? Então, vem aqui comigo, vamos continuar. Agora, pessoal, vamos cuidar porque pode ser questão de prova, tá? Por isso que eu achei importante trazer aqui esse módulo, essa aula aqui para a gente analisar esses detalhes. Olha só, vamos imaginar aqui que o zero estivesse aqui. Eu quero compartilhar com vocês, eu quero dividir com vocês essa análise. Então, eu vou analisar aqui números que sejam, tá? Quando a gente compara números que são maiores que zero, ou seja, números positivos e os números negativos. Eu quero fazer uma breve análise aqui com vocês. Observe aqui, se eu estivesse comparando o número 2 com o número 4, por exemplo, tá? Se eu elevar 2 ao quadrado, ou seja, a segunda potência, você deve concordar comigo que 2 elevado a 2, isso aqui é igual a 4, tá? E se eu pegar o 4 aqui e elevar a 2, isso aqui vai ser igual a 16. Bom, fica fácil analisar, verificar, que quando eu estou elevando dois números diferentes ao mesmo expoente, vai ser maior aquele que tem a mesma base, concorda comigo? E isso acontece quando os números aqui, eles são, pessoal, o quê? Quando eles são positivos, tá? Então, se eu elevar o mesmo expoente, números com bases diferentes, a base maior vai ter a maior potência. É isso que eu estou trazendo para vocês. Agora, a análise fica um pouco mais delicada quando a gente está trabalhando com números negativos. E foi essa situação que eu trouxe aqui para vocês, tá? Vamos ficar ligados quando x e y são negativos. Então, observe aqui, vamos pegar aqui o número menos 4. Vou analisar os mesmos números, só que agora os opostos dele. Menos 4 e o menos 2. Vou colocar um pouco distantes aqui para a gente analisar bem esses detalhes. Olha só, quando o expoente é um número par, vamos pegar o próprio 2, menos 4 elevado a 2, pessoal, tem que colocar entre parênteses porque esse menos aqui é do número, tá? Então, menos 4 elevado a 2 é igual a 16, tranquilo? E menos 2 elevado a 2, isso aqui é igual a 4. Veja só que agora a coisa meio que se inverteu, porque menos 2 é maior que menos 4. Então, a potência de menos 2, elevado aqui, no caso, o expoente 2, nos deu um valor, uma potência menor do que a anterior, mesmo menos 4 sendo maior, sendo menor, tá? Então, menos 4 elevado a 2 ficou maior do que menos 2 elevado a 2. Isso analisando, claro, que menos 2 é maior que menos 4. Então, vocês conseguem observar que quando o número é negativo, a gente precisa ter um cuidado. Quando o expoente é par, pessoal, quando o expoente é par, o que vai acontecer? E as coisas se invertem, tá bom? Então, as potências, a potência do menor será maior, tá? Nos dará, a potência da base menor, da base menor, desculpem, nos dará aí um valor maior. Agora, olha só, vamos agora pegar aqui o número ímpar, tá bom? No expoente. Eu tenho aqui agora, ó, menos 4 elevado aqui a 3, beleza? Isso aqui vai ser quanto, pessoal? O sinal do número vai ser negativo, a gente já sabe disso, eu já mostrei pra vocês na aula anterior. Vai ser negativo, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, eu tenho aqui, ó, 64. Se eu pegar o próprio menos 2 agora e elevar a 3, olha só o que vai acontecer. Menos, vai ser negativo também, menos 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, observe o quê? O que aconteceu agora? Pessoal, esse número aqui, essa potência, é menor que essa, tá? Tá? Menos 8 é maior que menos 64. Então, quando o expoente, ele é ímpar, pessoal, olha só, quando o expoente é ímpar, tá? Os números, as potências continuam na mesma ordem das bases. Se uma base é menor, então a potência dele vai ser menor. Claro, comparando os expoentes iguais, tá bom? Então, generalizando aqui, eu trago pra vocês o seguinte, ó, se A é pá, então x elevado a A será maior que y elevado a A quando x é menor que y. Então, quando x for menor que y e A é pá, as coisas se invertem, tá? Isso lembrando que x e y são números negativos. Agora, quando A é ímpar, o x elevado a A vai ser maior que y elevado a A quando o quê, pessoal, x for maior que y, tá bom? Quando as bases ali, o x for maior que y e esse A for ímpar, então essa relação continua, tá? Um continua menor que o outro, tá bom? Então, essa informação que eu tinha pra vocês, interessante, que eu acho super interessante, antes da gente resolver agora os nossos exercícios, tá ok? Vamos aqui agora praticar, que é a melhor coisa que tem. Vem aqui comigo. Apenas pra aquecer, pessoal, olha só, a questãozinha que é o meu BMAP. Qual dos números a seguir é maior? Bom, eu já digo pra vocês o seguinte, a gente só consegue comparar o número? Não, a gente não só consegue, eu vou mostrar pra vocês que não é sempre dessa forma que a gente vai comparar os números. Mas fica mais fácil a gente comparar os números? Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado a 3, como eu acabei de mostrar pra vocês, e 2 elevado a 4, o que é que acontece aqui, pessoal? Eu consigo comparar esses dois aqui como, olha, se esses números aqui, as bases, são maiores que 1, é uma base maior que 1, então basta eu analisar os expoentes aqui. Como eu tenho 4 maior que 3, então 2 elevado a 4 vai ser maior que 12 elevado a 3, até porque as bases são iguais, tá? Então, 12 elevado a 4 é maior que 12 elevado a 3. Então, fica mais fácil pra gente comparar os números quando eles possuem a mesma base. É muito mais fácil, não é isso? Então, olha só, como todas as bases aqui são múltiplos de 3, e esse é um detalhe, esse é o detalhe mais importante na hora que você vai comparar expoentes, tá ok? Potências, melhor dizendo. Então, quando você vai comparar potências, a melhor coisa a se fazer é deixar as bases dessas potências iguais. Então, olha só, 3 elevado a 45, tranquilo, eu não consigo mais mudar isso aqui, até porque os outros são múltiplos de 3, então vou mudar os outros. 9 elevado a 20, você deve concordar comigo que 9 nada mais é que 3 elevado a 2, isso tudo está elevado a 20. A gente viu também que quando a gente tem uma potência de uma potência, o que é que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso multiplicar os expoentes. Então, é isso, pessoal, a gente viu em aulas anteriores. Isso aqui nada mais é que 3 elevado a 40. Então, isso aqui nada mais é que 9 elevado a 20. Não é isso? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 27. 27 elevado a 14, isso aqui, pessoal, nada mais é que 3 elevado a 3, porque 27 é 3 elevado a 3, eu estou deixando na mesma base aqui para a gente conseguir comparar todo mundo, tá? Fica mais fácil essa comparação. Elevado a 14. E olha só, fica aqui 3 elevado a 14. 3 vezes 4 é 12, sobe 1. 3 vezes 1 é 3, com 1, 4. Então, é 3 elevado a 42. Beleza, então a gente já consegue perceber aqui que esse aqui, 3 elevado a 40, já é menor que 3 elevado a 42. Então, aqui, essa resposta aqui não vai ser. 3 elevado a 42, comparado com essa aqui, também a gente já sabe que o 27 elevado a 14 também não vai ser, né? E essa segunda situação também não, ou seja, a gente está chegando lá. Pessoal, porque aqui é 3 elevado a 40 também não é, já é menor aqui, né? Então, 243, agora como é que eu faço para transformar na base 3? Pessoal, a gente aprendeu que eu posso decompor o número em fatores primos, e 3 é um primo. Então, vou colocar aqui, eu vou dividir por 3, vocês vão ver aqui que vai encontrar exatamente, já que ele é múltiplo de 3, já que ele é múltiplo de 3, vocês vão ver que a gente vai conseguir uma sequência de 3 aqui, ó. 243 dividido por 3, pessoal, isso aqui é igual a 81, tá? 81 dividido por 3, que a gente consegue dividir também por 3, isso aqui vai ser igual a 27, tá isso? Então, 27 vezes 3 é 81. Por 3, isso aqui vai dar 9, por 3, isso aqui vai dar 3, por 3, isso aqui vai dar 1. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado a 5. Olha só que maravilha. Então, ó, 243 elevado a 9, nada mais é que 3 elevado a 5, que está elevado a 9. E 3 elevado a 5, que está elevado a 9, isso aqui, pessoal, nada mais é que 3 elevado a 45. Opa! Então, observe que esse número aqui é exatamente igual à letra A, tá? Então, possivelmente, eles dois não vão entrar na nossa jogada aqui. Tá bom, pessoal? Eu acho que deve ser isso mesmo, né? 243, 81 por 3 vai dar 27, por 3 dá 9. É, é isso mesmo. 3 elevado a 5. 3 vezes 3, 9, 27, 81, 81 vezes 3, tá certo, tá? Então, esse número aqui é exatamente igual ao nosso número que está na letra A. Bom, possivelmente vai ser 81, mas vamos ver o porquê ele é. 81, se você for analisar aqui a partir daqui, é 3 elevado a 4, tá? Então, eu tenho aqui que 81 elevado a 12, nada mais é que 3 elevado a 4, que está elevado a 12. Pessoal, isso aí nada mais é que 3 elevado a 48. Olha só que maravilha, né? Então, a gente consegue enxergar aqui que o 3 elevado a 48 é maior que todos os números anteriormente, que a gente analisou anteriormente. Beleza? Então, veja aí uma questãozinha simples, tá? Que a gente utilizou algumas propriedades da potenciação. Vem aqui que eu tenho muito mais exercícios para mostrar para vocês. Fica aí. Uma questão que muita gente cai nessa pegadinha. Não sei porquê, pessoal. O que é a metade de alguma coisa? Por exemplo, eu tenho aqui o número 6. Quem é a metade de 6? O que você faz para encontrar a metade de 6, né? Ah, é 3. Mas o que você faz para encontrar 3? Bom, se você pega o 6 e divide por 2. Não é isso? Então, é isso que a gente vai fazer. Quem é a metade de 4 elevado a 80? Bom, eu vou pegar o 4 elevado a 80 e vou dividir aqui por 2. Beleza. Só que eu não consigo aqui utilizar nenhum artifício se eu tenho uma base diferente do nosso quociente. Então, como é que eu faço aqui, pessoal, para fazer isso? Bom, eu vou utilizar o mesmo artifício que eu fiz anteriormente. Tentar transformar o 4 aqui na base 2. Porque quando eu tenho uma divisão de mesma base, de potências com a mesma base, eu posso o quê? Apenas repetir a base e subtrair os expoentes simples assim. Então, observe que 4 elevado a 80, o 4, nada mais é que 2 elevado a 2. E esse 4 está elevado a 80. É isso? Eu tenho que dividir isso aqui por 2. Show de bola. Então, isso aqui, pessoal, nada mais é que 2 elevado a 160. Olha só que maravilha. 2 elevado a 160. Porque potência de potência, eu multiplico os expoentes, né? Isso aqui dividido por 2, nada mais é. Agora sim, eu tenho a mesma base. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. 160 menos 1 é igual a 159, né? Muita gente olha assim, como pode ser 159? Eu mostrei no início da aula aqui que apenas com uma unidade, né? Você vai ver que isso aqui é o dobro, né? Essa potência aqui é o dobro dessa aqui. Apenas com uma unidade no nosso expoente, a gente consegue duplicar ou triplicar, dependendo da base, né? Uma certa quantidade. Ok, pessoal? Vem aqui que eu tenho mais exercícios pra vocês. Fica aí. Bom, essa questão aqui, eu acredito, né? Que ela seja uma questão, assim, que complica muita gente na hora da prova, tá? Então, é uma candidata a cair em muitas provas aí, caso tenha potenciação ou função exponencial como assunto, né? Do edital. Pessoal, olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, qual o número maior? 3 elevado a 36 ou 2 elevado a 48? Observe que as bases, tá? Esses números são primos entre si, o 3 e o 2. Então, fica meio difícil eu transformar as duas bases ali no mesmo valor, tá? Então, qual é a saída que eu posso tomar pra essa situação? Pessoal, existe uma outra saída. Eu até mostrei aqui na aula pra vocês. A gente consegue comparar, por exemplo, um número de outro, quando os expoentes, tá? Quando eu tenho uma análise dos expoentes, quando os expoentes são iguais. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó, 2 elevado a 5 e 3 elevado a 5, quem seria maior, pessoal? O 2 elevado a 5 ou o 3 elevado a 5? Observe, né, que olhando os expoentes, a gente consegue matar isso aí olhando pra base. Como a base aqui é maior, 3 elevado a 5, com certeza é maior que 2 elevado a 5, tá bom, pessoal? Então, é essa análise que a gente vai fazer. E como é que eu posso fazer isso, já que esses expoentes também estão diferentes aqui? Bom, eu vou tentar, tá? Com os artifícios, com as propriedades que a gente aprendeu até aqui, a transformar o expoente no outro. Ou seja, visualizar essas potências com o mesmo expoente. Como é que a gente consegue fazer isso, pessoal? A jogada aqui interessante é encontrar um divisor comum entre 48 e 16. Bom, se você quer fazer esse cálculo, você pode utilizar aí, né, encontrar o maior divisor comum. Mas não precisa ser o maior divisor comum, pode ser qualquer divisor aí que facilite a sua vida. Então, por exemplo, eu tive 36 e 48. Eu vou pegar aqui, vamos tentar achar pelo método MDC. Se eu for dividir aqui por 6, eu acho que 6 divide os dois ao mesmo tempo, né? Então, aqui eu sobraria 6, 48 por 6 é igual a 8. O 2 também consegue dividir os dois ao mesmo tempo. Então, eu ficaria aqui 3 e aqui 4. Como eu não tenho nenhum número que consegue dividir 3 e 4 ao mesmo tempo, então, a multiplicação entre esses números aqui vai me dar um divisor comum entre 36 e 48, que seria até o maior divisor comum, que é o número 12, tá, pessoal? 6 vezes 2 é igual a 12. Beleza, por que eu encontrei esse 12? Olha só que interessante. 36, você deve concordar comigo, nada mais é que o próprio 12 que a gente encontrou ali vezes 3. É isso? E o 2 elevado a 48, pessoal, o 48, na realidade, é o 12 que a gente encontrou ali multiplicado por 4. Concorda comigo? Olha só, eu falei para vocês que potência de potência, por exemplo, o 2 elevado a 5, que está elevado a 6, isso aqui nada mais é que 2 elevado a 5 vezes 6. E na aula anterior, eu falei uma coisa muito interessante para vocês, que a gente, às vezes, só enxerga daqui para cá, mas é muito importante enxergar daqui para cá também. Então, se você tem uma situação dessa, você pode transformar nessa situação aqui, na primeira situação, tá? E é o que está acontecendo aqui, eu tenho expoentes aqui sendo multiplicados. Então, pessoal, olha só, eu vou tentar deixar os expoentes iguais. Então, para isso, eu vou fazer isso, 3 elevado a 3, e isso aqui está elevado a quem, pessoal? A 12, beleza? E aqui, 2 elevado a 12 vezes 4, nada mais é que 2 elevado a 4, que está elevado a 12. Olha só que maravilha! Eu consigo, com isso, deixar os nossos expoentes iguais. O que eu vou fazer agora é só analisar as bases. Então, 3 elevado a 3 é 27, 27 elevado a 12, tá? 2 elevado a 4 é 16, 16 elevado a 12. Com isso, fica mais fácil a gente comparar. Como aqui eu tenho uma base maior, 27 elevado a 12, é maior que 16 elevado a 12, tranquilamente. Mas é uma questão que a gente resolve apenas analisando as propriedades com calma, ok? Curta o vídeo, se inscreva no canal e não saia daqui. Eu tenho mais exercícios para vocês, inclusive um desafio no final da aula. Tá bom, pessoal? Vem aqui, vamos continuar. Eu vou resolver essa questão aqui com vocês, olha só. Se vocês tentassem resolver, comparar esses dois números da mesma forma que a gente fez anteriormente, observe que 63 elevado a 15, tá? Isso aqui, pessoal, o 15 e o 18, eles são aí múltiplos de 3. Concorda comigo? Então, eu poderia escrever 63 elevado a 15 da seguinte maneira. 63 elevado a 5 vezes 3. E o 33 elevado a 18 seria 33 elevado a 6 vezes 3. Bom, dessa forma, eu poderia dizer que 63 elevado a 5 vezes 3, nada mais é que 63 elevado a 5, que está elevado a 3. E ali eu teria 33 elevado a 6, que está elevado a 3. Beleza, consegui deixar os meus expoentes aí iguais. Porém, pessoal, observe que vocês aí, claro que eu até coloquei uma potência aí, os expoentes pequenos, tá? Poderiam vir maiores. E vocês conseguem enxergar que só com esses expoentes pequenos aqui, vocês já teriam um pouco de trabalho para resolver essas continhas aqui. Ia demorar um pouco, né, para encontrar 63 elevado a 5 e 33 elevado a 6. Ia ter bastante continhas aí. Então, é o caso a gente utilizar um outro artifício para ser um pouco mais rápido. E que artifício é esse, tá? Então, o desafio de vocês vai estar em cima desse artifício que eu vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, olha só. 63 elevado a 15 e 33 elevado a 18, eu posso fazer da seguinte forma. Observe que 63 elevado a 15, ele está muito próximo, tá? 63 elevado a 15, ele está muito próximo de 64 elevado a 15. E, claro, a gente sabe que esse número aqui, 63, é menor que 64 elevado a 15, tá, pessoal? Isso é importante eu trazer para vocês. E por que eu transformei na base 64? Porque 64, eu posso escrever ele na base 2. 64, nada mais é que 2 elevado a... 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6, né? 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 elevado a 15, é esse número que eu estou trabalhando, mas a nossa referência é essa aqui, a gente não pode esquecer disso. Eu estou comparando 63 com 15 elevado a 15 com 63 com 33 elevado a 18. Beleza, então, isso aqui nada mais é que 2 elevado a 6, que dá 6 vezes 15, isso aí é 90, né, pessoal? 15 vezes 6, isso aqui vai dar 30, 6 vezes 1, 6 com 3, 9, 90. Então, eu tenho aqui, ó, 90, melhor, 2 elevado a 90. Beleza, a partir daqui eu vou fazer o quê? Observe que eu quero, tá, deixar o nosso expoente, a nossa base vai ser meio difícil de transformar em 83, mas o expoente eu posso chegar próximo de 18 ou encontrar um valor igual a 18. 90 é o múltiplo de 18, porque 18 vezes 5, se você multiplicar aí, isso aqui vai ser igual a 40, é 18. 5 vezes 1 é igual a 5, vai dar com 9, vai dar 90. Olha só que maravilha. Então, 90, ele poderia ser escrito assim, ó, como 18 vezes 5, né, pessoal? Então, olha só que maravilha. 2 elevado a 18 vezes 5, nada mais é que 2 elevado a 5, que está elevado a 18, beleza? Então, eu tenho aqui 32 elevado a 18. E a gente sabe que 32 elevado a 18, pessoal, 32 elevado a 18 é menor que 33 elevado a 18. E é muito importante a gente saber que eu estou comparando aqui, ó, 63, o 63, deixa eu só voltar aqui, ó, o 63 elevado a 15, ele já era menor que 64 elevado a 15, né? E a gente foi desenvolvendo o 64 elevado a 15 aqui e chegamos nisso. Eu estou dizendo que 64 elevado a 15, pessoal, esse número aqui, ó, ele é menor, que é o 32 elevado a 18, ele é menor que o 33 elevado a 18. Bom, se o 63 elevado a 15 já é menor que o 64 elevado a 15, que é menor que 33 elevado a 18, então, o 63 elevado a 15 é menor que 33 elevado a 18, ok? Era essa a ideia que eu gostaria de trazer para vocês aqui. E o desafio que eu vou passar para vocês, eu acredito que vocês tenham gostado, curta o vídeo se gostou, se inscreva no canal, não se esqueça e ative o sino para receber por e-mail tudo o que está acontecendo aqui no canal, tá? O desafio ou os desafios que eu vou deixar para vocês são o seguinte, é a mesma continha que a gente fez anteriormente, só que agora os expoentes são um pouco diferentes. Tentem aí utilizar um artifício para resolver isso aqui, tá ok? Vocês vão ter que criar aí duas desigualdades. Eu criei uma igualdade ali, uma desigualdade aqui, 63 elevado a 15 é menor que 64 elevado a 15, não foi isso? Então, vocês vão ter que fazer isso de novo na próxima etapa. Bom, é a dica que eu deixo aqui para vocês, tá? E outra questãozinha aqui é o seguinte, qual o número maior? 12 elevado a 50 mais 13 elevado a 50 ou 4 elevado a 50? Pessoal, o gabarito eu vou deixar na descrição do vídeo, tentem resolver. E quem resolver, jogue aí nos comentários, que é uma questãozinha aí bem, né? Ou questões, são duas questões bem capciosas. Eu achei interessante deixar aqui para vocês, eu já resolvi, tá? Mas vocês têm que ser ativos aí no processo, tá bom, pessoal? Precisam praticar, façam, vejam o resultado e confiram aí com o que eu deixei na descrição, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula aqui, ela continua, tá? Na realidade, a gente vai trabalhar ainda mais detalhes sobre potenciação, vamos falar aqui de ordem de grandeza, anotação científica. Bom, pessoal, essa playlist vai estar completa, prometo a vocês, tá? Então curta, conheça o nosso canal no Telegram, que eu vou deixar lá um materialzinho legal também sobre potenciação, algumas lixas de exercícios, tá? Eu ainda estou montando ela, mas vou jogar lá para vocês, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês aí na próxima aula. Valeu, pessoal, deixo aqui meu grande abraço. Até mais!